Se inscreva no canal e ative o sininho para a próxima tela e ative o sininho e troca E não vidra já vi aqui, a pessoa não conseguiu. O que é isso? O que você quer fazer? Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.